Oi, oi, gente! Como que vocês estão? Eu sou a Gil e hoje nós não falaremos de planner nesse canal, tá aí um refresco para as senhoras, mas a gente vai falar sobre outro método de organização que eu amo e eu sei que as senhoras amam também, que é o bullet journal. Quem me acompanha aqui no canal sabe que além do planner, eu também utilizo o bullet journal pra me organizar. Inclusive, todo mês sai um vídeo onde eu decoro a capa do mês juntinho com vocês. E aí, justamente por isso, eu tô sempre procurando novas formas de me inspirar pra criar um bullet journal que tenha a minha carinha e que se adapte à minha rotina. E aí, nessas minhas muitas procuras, eu acabei fazendo dois cursos pela doméstica e eu fiquei, assim, apaixonadíssima e é sobre eles que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Esse vídeo, então, é pra você que quer começar a usar o método bullet journal, quer começar aí a se aventurar por ele, mas ainda não sabe por onde começar. Pra você que ainda tá em dúvida se o bullet journal é um método que vai funcionar pra você ou não. E pra você que, assim como eu, ama o método bullet journal e tá sempre procurando novos layouts, novas ideias, inspirações e possibilidades. Bom, vou, então, começar a falar um pouco sobre como você pode começar ou explorar um pouco mais do método bullet journal, contando mais da minha experiência fazendo dois cursos sobre o assunto lá na Doméstica. A Doméstica, pra quem não conhece, é uma comunidade de criativos incrível que produz cursos com profissionais muito reconhecidos em cada área. Cada curso é uma pequena comunidade que se forma em volta daquele assunto, o que foi uma das coisas mais legais pra mim. Os alunos interagem diretamente com os professores. Conforme você avança ao longo do curso, pode ir publicando as suas criações e experiências lá no fórum. E também você pode acompanhar o que os outros alunos estão criando e compartilhando, o que torna tudo super inspirador. E eu não vim aqui à toa, não esperei esse tempinho pra publicar esse vídeo, porque a Doméstica está em Black Friday. Então, se você se interessar por esses cursos que eu estou falando pra vocês aqui no vídeo, ou sobre qualquer outro, porque assim, a Doméstica tem uma infinidade de cursos, aproveita porque os descontos, gente, estão incríveis. Eu queria ter tido esse desconto quando eu fiz o curso. Eu vou deixar pra vocês o link de cada um dos cursos aqui embaixo na descrição, junto com um cupom de desconto exclusivo do canal, pra senhora utilizar na finalização da sua compra e ter um desconto ainda maior. Ah, lembrando que você pode acessar o seu curso Doméstica pelo computador, mas também pelo aplicativo em celulares e tablets. Então assim, fica muito fácil de levar o curso pra onde a senhora quiser e ir construindo o seu Bullet Journal no seu tempo. Bom, gente, falando um pouquinho então dos cursos em si, o primeiro deles chama Bullet Journal Criativo, Planejamento e Criatividade, que é um curso ministrado pela Hannah, que é jornalista, designer e tão apaixonada pelo método Bullet Journal que isso, assim, mudou a vida dela. Ela criou o Instagram e começou a compartilhar fotos do Bullet Journal dela, e agora ela é uma referência sobre o assunto, ela tem uma papelaria toda focada em Bullet Journal e tá até o quê? Dando um curso na Doméstica sobre isso. Maravilhosa! E o outro curso é o Introdução ao Bullet Journal Ilustrado, com a Any Wire, que também é uma referência quando o assunto é Bullet Journal. Ambos os cursos vão então te introduzir ao método Bullet Journal, explicando tudinho sobre ele e passando e criando junto com você aqueles componentes, a estrutura mais básica do Bullet Journal. Então você vai entender como criar as suas próprias chaves, índice, registro futuro, registro mensal, semanal, diário, o Habit Tracker, o famoso registro de hábitos, e também as coleções personalizadas, que são aquelas páginas que têm um objetivo específico. Então pode ser uma página sobre viagens, sobre uma leitura que você quer fazer no ano, algum projeto que você tá desenvolvendo. É super adaptável pra aquilo que você tá precisando no momento. Então a gente vai aprendendo e entendendo como funciona e pra que serve cada estrutura do Bullet Journal. A gente reflete se aquilo vai fazer sentido pra nossa rotina ou não. E o que é muito legal, a gente vai criando o nosso Bullet do nosso jeito, juntinho com as professoras. E isso foi uma das coisas que eu amei fazer, ir refletindo o que faz sentido pra mim e o que não fazia. E eu gostei muito de ir criando e desenvolvendo o Bullet em etapas, e vendo como funcionava o processo criativo de outra pessoa. Isso foi muito inspirador. E também aumentou muito, assim, as possibilidades que eu percebi que eu podia criar no meu Bullet Journal. E como eu comentei com vocês, tem um fórum em cada curso, onde você pode postar à medida que você vai criando o seu Bullet Journal, e também você vê as criações, as experiências, como outros alunos estavam se sentindo. E todo esse conhecimento e experiências compartilhadas também é super inspirador. Eu achei um grande Pinterest da vida real, sabe? Foi bem legal mesmo. E vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal, como pra mim a organização, seja ela no Planner ou no Bullet Journal, ela não funciona sem passar por um processo, uma etapa de autocuidado e de autoconhecimento. E eu amei que as professoras falam sobre isso no curso. Elas mostram como essa etapa de se autoconhecer é super importante pra um planejamento que funciona pra você, e que vai te ajudar a criar uma rotina na qual você seja feliz fazendo aquilo. E que no final vai te ajudar a cumprir as suas tarefas, se sentir satisfeita, e criar a sua melhor versão de você, sem frustração, sem ansiedade. Esse é um dos primeiros módulos do curso, claro, e foi assim um dos meus favoritos. Outra coisa super legal, que eu sei que é uma preocupação de algumas pessoas quando vão começar a se aventurar no método Bullet Journal, é a questão de não dar conta de fazer um Bullet super complexo, ou de não ter todos os materiais necessários pra começar a criar um Bullet Journal. E nos cursos também, as professoras focam muito no método, Então, elas enfatizam, assim como eu sempre enfatizo pra vocês, que tudo que você precisa pra começar a se organizar é de um caderno e de uma caneta, nada mais além disso. Porque, né, a gente quer se organizar pra ter uma vida mais fácil, mais prazerosa, e não algo que complique mais todas as coisas. As professoras mostram, sim, adicionais que você pode fazer na decoração. Elas dão alternativas de canetas, papéis, adesivos, washtapes, todas aquelas coisinhas de papelaria que a gente ama. E elas mostram como, então, você pode utilizar esses materiais pra fazer um Bullet mais diferente, mais incrementado, mais decoradinho com a sua carinha. Mas isso vai ser sempre um adicional, você não vai precisar de nenhum desses materiais pra conseguir ir ao longo do curso e fazer o seu Bullet Journal. As professoras enfatizam muito que o Bullet Journal, ele precisa ser um método que tenha a sua carinha e que funciona especificamente pra você. Afinal, ele é totalmente personalizável justamente por esse objetivo. Que é outro ponto, né, que eu super acredito e sempre enfatizo pras senhoras aqui no canal. Então, se você for mais minimalista, ou se você amar decorar, ilustrar o seu Bullet Journal, ou se às vezes você é minimalista e às vezes você gosta de decorar, você é uma mistura disso, tá tudo bem, não tem certo e errado no método Bullet Journal. Então isso também é super legal. Se a senhora quiser fazer uma página mais decorada, dá pra fazer, mas também dá pra senhora comprar o curso agora e começar a fazer o seu Bullet Journal sem problema nenhum. Como eu comentei com as senhoras, eu fiz os dois cursos, amei muito os dois e recomendo demais os dois. Mas se você quiser escolher um deles só, eu vou comentar um pouquinho aqui do que eu senti que é a principal diferença entre os dois. O curso Bullet Journal Criativo, Planejamento e Criatividade, ela gosta muito de utilizar mais papéis e colagens de uma forma super acessível pra criar o Bullet Journal dela. Então ela gosta de utilizar colagens pra ir compondo mais as páginas dela, que é uma coisa assim, que vocês sabem que eu amo. E se você amar também, esse é um curso que talvez seja mais pra você. E a Hannah, ela foca bastante na questão do autoconhecimento antes de você começar a fazer o Bullet Journal. Então no começo tem um módulo mais focado sobre isso, com atividades bem legais, pra você dar aquela refletida antes de começar a planejar. Que é super essa vibe de refletir sobre o ano que passou, exercer a gratidão e pensar em tudo que a gente quer pro próximo ano. Já o curso de Bullet Journal Ilustrado da Annie, ela foca mais em construir o Bullet Journal todinho a caneta. E o diferencial pra compor as páginas estão nas ilustrações simples, porém belíssimas, que essa mulher compõe pra fazer o Bullet Journal dela. Gente, sério, é uma coisa assim, de outro mundo. Que são simples, orgânicas, porém, gente, belíssimas. Então fica um Bullet Journal super simples, super minimalista, mas com um toquezinho assim, muito charmoso. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você já é um entusiasta do Bullet Journal, ou se você quer começar nesse método, essas foram as minhas duas sugestões pra vocês. Sério, aproveitem que a Domestika está na Black Friday. Além dos cursos de Bullet Journal que eu acabei de recomendar pra vocês no vídeo, a Domestika tem uma infinidade de cursos criativos maravilhosos, criados por profissionais que são assim, incríveis. Então tem curso sobre caligrafia, sobre lettering, que eu também sei que vocês amam, sobre ilustração, como preencher os seus cadernos. Tem muitos cursos pra você criar um hobby novo. Então tem cerâmica, tem bordado. Tem curso sobre design, sobre música. É muito incrível mesmo. Sério, tem muita coisa que é muito legal por lá. Então eu te convido a conhecer. E como eu comentei no início do vídeo, todos os cursos que eu citei estão aqui na descrição, assim como o cupom de desconto exclusivo do canal para senhoras. O cupom, aliás, é válido independentemente se já passou da data da Black Friday ou não. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você é nova por aqui. E compartilhar esse vídeo com aquela amiga que você está tentando convencer a começar no método Bullet Journal. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Continuem sendo incríveis.